Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio desta série fantástica chamada Carros Liga Relâmpago e vamos retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos começar a nossa missão enfrentando ninguém menos que o mate, que é um desafio. Beleza, é um racha na verdade, né? Vença o mate, que nós na verdade finalizamos no episódio passado, ficou faltando essa corrida e a gente vai fazer ela exatamente agora. Selecionar um poder? Não vou selecionar nada. Eu vou correr com o Relâmpago Macunha assim mesmo, vamos partir para cima então, nesse primeiro racha contra o mate. Eu acho que se a gente ganhar, a gente vai desbloquear o mate então galera, vamos nessa. Fique no verde, fique no verde, não consigo, não consigo. Ai que dificuldade, já larguei muito mal, larguei muito mal. Beleza, eu tenho que clicar aqui quando chegar no verde, boa. Objetivo concluído, o mate está na minha frente, mas estou chegando, estou chegando. Eu estou encostando. Isso, agora errei, errei na passagem. É como se fosse mudando a marcha aqui galera, passei o mate, já deixei ele para trás, está muito equilibrado, pau a pau aqui. Ai, ai, eu estou um pouquinho só na frente, só um pouquinho na frente. Agora, agora disparei. Agora disparei porque eu não errei, agora errei. Ah, ganhei, ganhei, fase concluída. Ah, conseguimos vencer o mate aqui nesse racha. Show de bola galera. E lembrando que nós vamos fazer aqui três corridas, beleza? Essa é a primeira. Ganhamos tudo que a gente tinha direito para ganhar aqui. Vamos fazer três corridas, conforme a gente tem feito em todos os nossos episódios de Carro Liga Relâmpago, beleza galera? Vamos pegar as nossas recompensas por aqui. 500 de moeda, está tranquilo, eu tenho pouquinha moeda só. Só um pouquinho de diamante que eu tenho também, então tudo é importante. Ai, Saites, você é muito engraçado, querendo ser engraçado aqui, né? Vamos lá. Olha só que a gente desbloqueou aqui. Ah, não, na verdade a gente ganhou o primeiro projeto só. Você ganha três, três projetos do mate para a gente poder desbloquear ele. A gente pode desbloquear com joia? Pode, só que não é o que eu quero fazer nesse momento, beleza? Bom, agora eu vou fazer a corrida de número oito por aqui. Depois eu vou fazer a outra corrida. Vem que a gente está na rota 66. A gente está com velocidade máxima, a gente pode ampliar. Beleza, aceleração a gente pode ampliar também. Beleza, e habilidade a gente pode ampliar também. Show! Tudo selecionado aqui para o Relâmpago McQueen. Maravilha. Vamos lá então, galera, tentar ganhar três estrelas aqui. Destruir os caixotes. Beleza, vamos lá então. Não se esqueça, você sempre pode trocar um companheiro de equipe. É, se eu tivesse para trocar, eu trocava, mas ele falou, você sempre pode trocar um companheiro de equipe. Mas acho que eu não tenho nenhum companheiro de equipe ainda para trocar. Relâmpago McQueen é bonito, né? É bonito esse McQueen. Vou te falar uma coisa, é muito estiloso esse nosso Relâmpago McQueen aqui. Show de bola, pessoal. Seguinte então, o que eu faço? Se eu coloco um imã, eu coloco uma coleta multiplicada e eu falo, ah... E o impulso cheio. Beleza, agora vamos avançar aqui. Relâmpago McQueen está pronto. Esse sim é um jogo oficial da Disney Carros, só que também não tem mais para a gente poder... Ele não recebe a atualização, foi descontinuado. Fica no verde. Ah, tá, vocês me falaram... Lembrei aqui agora. Lembrei. Vocês me falaram que eu tenho que ficar apertando na parte verde ali para ele ficar no verde. Então, na próxima eu vou tentar melhor. Aqui eu vou fazer um drift assim, derrapei. Beleza, destruí o primeiro caixote. Aqui, beleza. Tem vários tubos a pegar aqui, né? Não, não, não foi tão bom assim. Aí, beleza. Objetivo concluído. O primeiro... Droga, bati. O primeiro já foi concluído. Foram cinco caixotes agora. Seis. Sete. Beleza. Está ficando cada vez mais rápido aqui, hein? Oito, nove e dez. Já concluí o segundo objetivo, hein? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Bati, bati sem querer aqui. Boa. Agora o próximo objetivo é quinze. Está até tranquilo aqui. Está até tranquilo. Eu usei um turbo aqui para ir mais rápido. Olha, quinze, quinze. Ganhei, ganhei. Ganhei ou não ganhei? Eu ganhei. Fase concluída. Muito bom. Muito bom por aqui, pessoal. Esses diamantes, eles vão servir bastante para a gente. Quando for uma corrida muito difícil e a gente não conseguir concluir os objetivos, aí a gente vai usar o diamante para continuar. Beleza. Do ponto onde a gente parou lá, né? Bom, pegamos todas as recompensas por aqui. Vamos tocar para abrir essa caixa maravilhosa por aqui. Sem moedinhas para a conta. Ganhamos aqui diamante para a conta também. Joia, se você preferir. E ganhamos o segundo projeto do mate, galera. Olha só. Está muito próximo de a gente desbloquear, então, o mate. Pegue as recompensas. Peguei tudo. Beleza. Agora vamos fazer a terceira corrida aqui da nossa série. Olha só que vai ser o nível 9. Nível 9. Eu espero poder... Olha, a gente está na rota 66. É muito top, cara. Esse jogo é muito legal. Beleza. A Luiz Neste passou dirigindo por ali. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Então, vamos preparar o nosso McQueen para a nossa terceira e última corrida desse vídeo. Eu vou colocar aqui o ímã. Vou colocar também coleta multiplicada e impulso cheio. Beleza, galera? Então, estamos prontos. Vamos avançar aqui. Vou mostrar. Vou tentar mostrar o que eu sei fazer. Vamos lá, então, pessoal. O seguinte, agora tem que ficar no verde. Eu acho que eu vou conseguir agora. Fique no verde. Fique no verde. Vai, vai, vai. Vai, vai. Consegui. Consegui. Eu falei para vocês que vocês me deram a dica certa. Beleza, vamos lá. Agora está rápido. Agora está muito rápido. Com calma. Faz o drift, McQueen. Boa. Aí, outro drift. Desvia, desvia. Desvia da pedra. McQueen desvia da pedra. Calma. Fiquei um pouco tenso ali agora. Fiquei um pouco nervoso. É verdade. Mas deu tudo certo. Eu estou muito calma. Eu estou muito longe ainda de conquistar o primeiro objetivo. Agora eu consegui. O objetivo concluído. Está ficando mais rápido. Ficou mais rápido, gente. Calma, calma, McQueen. Isso, pega o tubo. Eu estou tenso. Desvia, McQueen. Errei tudo aqui. Calma. Uh. É porque às vezes a gente vira para um lado e é um negócio confuso. Calma. Isso, derrava McQueen. Boa. Agora, nossa, fazendo aquela coisa que o Doc ensinou para a gente. O drift na montanha. Beleza, beleza. Desvia, McQueen. Boa. Desvia, McQueen. Isso, calma, calma, calma. Calma. Aí. Meu Deus. Estou muito nervoso aqui, gente. Estou muito nervoso. Eu vou partir. Droga, droga. Não, não, não. Não. Eu vou continuar daqui, gente. Eu vou usar o diamante. É para isso que eu tenho diamante. É para isso que eu tenho diamante. A pessoa, se eu tivesse que recomeçar tudo... Não. Droga. Calma, 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 calma. Calma, McQueen. Isso, vira. Nossa, está muito difícil, gente. Está muito difícil. Está muito difícil. Ai. Ai, não, não, não. Calma. Aí, o objetivo concluído. Fácil concluído. Fácil concluído. Fácil concluído. Consegui. Consegui. Uh. Foi tenso. Foi muito tenso. Não vou mentir, não, gente. Foi difícil. Foi difícil. Ficou muito rápido em alguns momentos ali. Tive que desviar. Tinha pedra e coisa para tudo quanto é canto. Beleza. Desempenho foi lendário. Vamos pegar as nossas recompensas de hoje aqui. Vamos tocar para pegar tudo que a gente tem direito. Ó, moedinhas para a conta. Beleza. Mais joias para a conta. Agora acho que vou pegar o terceiro e último projeto do mar. Não. Ah, eu não peguei o projeto do mar. Mate, o jogo me trollou aqui agora, gente. Que coisa. Droga. Só esperar carregar aqui. Voltamos lá para a tela principal. É, pessoal, é o seguinte. Fizemos três corridas, né? Um foi o Racha com o Mate. Depois fizemos o nível 8 e o 9. Vou dar uma olhada aqui na loja. Só para a gente poder... Eu poderia desbloquear muitas coisas aqui com joias, ó. Poderia desbloquear já de caro o pacote inicial, que é do carro do DJ ali. Não entendi nada o que ele falou. Ó, eu vou dar uma olhada aqui, ó. A gente já tem quatro projetos do McQueen. Usava de três. Do Jackson Storm a gente precisa de três. Não tem nenhum. Eu poderia desbloquear com joia agora. Poderia. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou continuar jogando meio que na raça. É, Cruz Ramirez também mesma coisa. Três projetos. A gente também podia usar as joias, mas também não vou usar. O DJ, que é o próximo carro a ser desbloqueado, também são três projetos. Olha ele aí. Depois tem o Mate. A gente já tem dois projetos no total de três. Falta um projeto para a gente desbloquear o Mate aqui. Então a gente vai ter que correr mais uma corrida para ver se o projeto do Mate aparece para a gente poder desbloqueá-lo aqui. Ou a gente pode usar diamante, as joias que a gente tem aqui. No caso, a gente já está faltando só um projeto. Agora é o seguinte. Eu vou clicar aqui. Eu vou aproveitar que eu tenho muita joia. Uai, não foi. Eu estava falando. Eu vou aproveitar que eu tenho muita joia e vou desbloquear o projeto do Mate. Mas ele não desbloqueou não, gente. Não funcionou. Olha, ainda tem aqui o Junior Moon. Não desbloqueou o projeto do Mate mesmo. Eu clicando ali para usar o diamante. Aí, ó. Não está indo. Está meio tenso aqui. Está meio bugado esse aqui, hein? Olha lá. Mas aqui a caixa funcionou. Para a gente pegar as recompensas. Será que vem o projeto? 3 mil moedas. Beleza. Vamos pegar as recompensas. Só isso? Eu gastei 10 diamantes para isso só. Não veio o projeto. Droga. É muito tenso. Muito complicado isso aqui. Bom, pessoal. É o seguinte. Então a gente vai ter que correr a próxima corrida, mas vai ficar para o próximo episódio. Talvez no episódio 10, na corrida 10, a gente consiga o terceiro projeto. Projeto do Mate para a gente poder desbloquear ele então. E aí poder correr com ele. Tranquilo? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Carros Liga Relâmpago aqui em nosso canal. Se vocês gostaram, essa é uma série muito legal. Se vocês gostaram, eu peço de deixar o like. Compartilhe o vídeo. Fale do canal. Nós estamos aí melhorando o nosso canal dia após dia. Muita gente nova chegando. E eu estou muito contente com o desempenho que o canal está tendo. Mas nunca é demais lembrar a você que não é inscrito no canal. Caso você esteja assistindo esse vídeo, clique no botão de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E isso ajudar também a gente a desenvolver ainda mais o nosso canal por aqui. E conquistar outras coisas que o YouTube vai oferecendo para a gente. Beleza? A gente vai se ver muito, muito em breve no nosso próximo episódio de alguma série aqui de Carros no canal. Um grande abraço. E eu fui. Até a próxima, pessoal.